Olá pessoal do Daqui Dali, hoje eu vou dar pra vocês uma dica de um suco detox pra aqueles que exageraram assim nas festas de fim de ano, no Réveillon, comeu muito, bebeu muito, sabe? Então esse suco verde ele vai voltar você pro esquema da sua dieta pra entrar na linha em 2014, ok? Então o que a gente vai precisar pra esse suco? Claro, um liquidificador pra bater todos os ingredientes, aqui a gente tem o chá gelado, olha, tá vendo que estão os gelinhos? De erva cidreira, também conhecida como capim-limão. Aqui um limão já espremido, ok? Um kiwi, que é uma fruta maravilhosa da estação, todo já picadinho, riquíssimo em vitamina C. Salsa. O ingrediente top de um suco detox, sabe qual é? A couve. Ela é essencial porque ela contém todos os nutrientes que vão fazer o fígado eliminar as toxinas. Claro que tudo isso é aliado a uma dieta, certo? Sem excessos. Pepino. E pra dar um requinte pra essa receita, que eu adoro inclusive, o gengibre. O gengibre é maravilhoso, é diurético e deixa esse suco assim, com um toque sensacional. Vamos bater? E pra você que tem aquela preguiça de acordar cedinho e picar a couve, e picar o gengibre, e colocar a fruta, e fazer o chá, olha só que sensacional. Você pode fazer o ingrediente pra toda semana. Coloque nos copos plásticos e deixe no freezer. Um dia à noite antes de dormir, você tira, passa pra geladeira e ele vai descongelando. Descongelando, você vai acordar e o suco já vai estar prontinho, com a temperatura geladérrima pro verão, ok? Já descongelado e fresco, pra você começar o dia com o pé direito. O ideal é você tomar quando acorda. Por quê? O seu organismo, no momento que você acorda, está ávido por nutrientes. Tudo que você tomar, ele vai absorver. Então aqui a gente tem vitamina C do kiwi, que é importante pra sua imunidade, ok? A gente tem a couve, pra ajudar na eliminação de toxinas, o pepino, que tem efeito diurético, assim como o gengibre, a salsa, efeito detox, e o chá de cidreira, que é aromático, calmante, sabe aquela ansiedade, assim? Então você já começa um dia detoxificando o seu organismo, com ingredientes super saudáveis, e olha, não é por nada não. O cheiro tá ótimo, vamos ver, eu tenho certeza que vai estar gostoso. Divino! Divino pro seu verão, ok? Pra começar 2014 com o pé direito.